ShowMessageDialog, this, ex.getMessage, ok, então olha só, mandei salvar o contrato, ele vai tentar salvar, se deu certo, ele vai funcionar, então, acho que é isso aí, agora salvar, acho que está pronto, agora nós vamos mandar preencher a tabela também, depois de salvar, eu vou mandar ele atualizar a minha tabela, onde é que está esse método, esse método está aqui embaixo, olha só, preenche tabela, então vamos fazer isso aqui, chamar esse método, preenche tabela, vou atualizar a minha tabela, beleza, agora salvar está aí, o atualizar, o atualizar também vai funcionar do mesmo jeito, vamos fazer isso aqui, vamos atualizar, ele vai fazer isso aqui, eu vou fazer a mesma coisa, né, então, na verdade, eu posso até chamar o método, não, aqui não, eu preciso só de mais, eu preciso de mais dados, eu preciso do código do meu, eu preciso do código do contrato também aqui para atualizar, então, vou colocar aqui, vou mandar formatar esse código, beleza, agora, olha só, pegou, o código do aluno, o contrato, o contrato aqui, o contrato aqui, ao invés de salvar, vamos mandar atualizar, obviamente que ele vai pedir, vai dar um erro, o que ele quer, ele quer aqui, o id do contrato também, então, vou colocar aqui tfid.tfid.getText, beleza, então, é isso aí, ele vai pedir, mandou atualizar, mandou atualizar, mexeu tabela, prestei a mensagem, então, é só isso, né, só vou mudar aqui e colocar mais o id, atualizar é isso, agora, vamos pro excluir, excluir, é mais simples ainda, né, vou colocar logo o try aqui, na verdade, na verdade, vamos deixar aquele menos coloca depois pra gente, então, vou colocar aqui, aqui vem aquele detalhe, né, aquela confirmação, pessoal, eu vou pegar lá da tela, tela alunos, vou pegar essa confirmação aqui, pra não precisar digitar esse try aqui de novo, tá, vou pegar aqui, vou dar uma de preguiçoso aí, excluir, vamos ver isso aqui, vou dar um ctrl c nisso aqui, vou colar lá, isso aí eu faço as alterações que eu preciso aqui, tá, ctrl v, lembre-se, eu copiei lá, né, tela alunos, pausa, aí retorna o vídeo, vocês vão ver, botão excluir, aí tô pegando, colocando o botão excluir aqui, então, tf id, né, for igual a, for diferente de vazio, ou seja, tiver alguma coisa lá, deseja excluir o contrato, aqui não precisa de colocar tf não, vou colocar só, contrato, vou colocar aqui uma interrogação, beleza, aí vai confirmar, confirmação pede, confirma a exclusão, beleza, pode deixar isso aí mesmo, se a confirmação for sim, aí eu vou pegar aqui, o nosso, conto, né, excluir, contrato, vou passar o tf id, né, tf id get text, e aí, o limpar ainda não, ainda não codifiquei, mas eu vou deixar ele aí, porque eu vou usar, e o tv, contratos, na verdade eu vou colocar aqui ó, eu tenho um método aqui que preenche a tabela, então, só fazer assim, preenche, tabela, preenche a tabela, pronto, e aí eu vou dar, mensagem, contrato, excluído, beleza, esse limpar aqui pessoal, nós vamos deixar que nós vamos fazer, vamos criar ele agora tá, então o restante tá tudo ok aí, agora vamos voltar no projeto, vamos criar o bt limpar action performance, então limpar, dois cliques nele ó, agora já existe, agora vai acabar aquele erro lá em cima, o bt limpar agora tá, tá belezinha ali, agora limpar, o que que ele faz, eu só vou pegar, intf data.set text vazio né, tf data, aí vem o tf valor, tf data, deixa eu ver o que que tem aqui, quitados, não sei nem como é que é o nome que eu coloquei na, quitado pessoal, vamos ver aqui, tf quitação, tf quitação, invento tf data id, id eu não coloquei, aí, data valorificação, acho que é só isso né, acabou aqui, aí eu vou colocar assim, tf data, request fox né, request fox, beleza, eu vou limpar também, acho que não precisa né, preenche tabela, deixa lá do jeito que tá mesmo, tabela preenchida, certo, então limpar tá aí, vamos ver se, como é que tá, a questão aqui de salvar, deixa eu só ver aqui, salvar, preenche tabela, na hora de salvar, eu vou, vou limpar também aqui pessoal, antes de preencher tabela, eu vou limpar, então eu vou colocar assim, bt, limpar, action performance, vou chamar esse evento, de limpar, aquela caixa, e o atualizar, atualizar, eu vou mandar também limpar aqui, isso aí pessoal, é de acordo com o que vocês acharem melhor, tá, vocês, é, depois vocês testem, ver como é que tá ficando, alterem né, então vamos ver como é que tá ficando, a tela de contratos aqui, shift f6, cadê meu Deus, tá escuro aqui pessoal, calma aí, beleza, executor apareceu aí, se eu quiser salvar um novo contrato, eu vou salvar, vamos salvar um contrato, já devo ter esse aluno né, cadastrado, posso até chamar aqui a tela de cadastrar aluno, né, através dessa tela aqui, sem problema tá, então ó, data, vamos colocar aqui, 12 do 12 de 2014, quitado não tem data, o valor, colocar aqui, r$560,75, o contrato do ciclano, vou mandar salvar, dei um erro, esse vírgula aqui, pessoal, nós temos que alterar esse negócio depois lá, não pode dar esse erro né, tem que ser, tô colocando ponto aqui, mas deve, deve aceitar a vírgula tá, não vamos ter que mexer nesse negócio aí, na verdade é só fazer uma configuração lá, na hora de pegar esse texto né, nós podemos substituir, ou então fazer a configuração lá, depois nós vamos ver isso direito, podemos ver isso em sala, sei lá, vamos ver aqui ó, se eu, se quiser, alterar, agora, faltou clicar aqui, e, aparecer os dados né, pra me alterar, certo, limpar, tá, ok, ah tá, como é que eu limpo uma caixinha aqui né, volto o índice zero dela, poderia colocar seleciona ali, sei lá, também é possível tá, excluir, não vai acontecer nada, porque não tem nenhum código ali, então tá, vamos fechar, agora, vamos ver, agora nós vamos ver a questão da, da nossa tabela lá, selecionar a tabela né, então vamos aqui no projeto, vamos clicar com o botão direito em cima, vamos, eventos né, key, mouse, keypress, keyrelease, não, mouse, click, pressão, mouse click, primeiro, esse daqui nós vamos fazer um pouquinho diferente do outro, tá, o outro nós buscamos os dados do banco aqui, nós só vamos pegar da tabela mesmo, tá, então vamos ver como é que funciona isso, primeiro eu preciso pegar o número da linha, como sempre, número linha, número da linha vai receber o que, ele vai receber o tb, contratos, tb contratos, eh, ponto, get, tb contratos, ponto, get selected row, get selected row, esse daqui que eu quero, para obter a linha selecionada, ahm, agora, eu vou setar os valores, de acordo com os valores da minha, da minha, então vamos lá, vamos colocar assim, tf, tfid tfd.set text, setar o texto com um string, que string é essa? essa string, pessoal, vai ser vou precisar de converter isso para string já vou fazer logo aqui dentro, string aí que string será essa? será tb contratos ponto get value e aí eu vou dizer o que o número da linha num linha e o índice aqui vai ser zero né? o id, agora a data, mesma coisa tfdata set text, get value at, num linha, número um agora vem data aí vem quitação num linha dois aí vem valor, é isso? valor e? ó, peraí pessoal vamos ver a ordem que tá correta aqui a ordem da nossa tabela ta? então vamos olhar aqui na tabela Olha só, id data quitação, valor e aluno, id data quitação, valor, setText, né, getValorT linha 3, olha só, aí agora, pessoal, e aí o aluno? Eu quero acertar o nome do aluno, né, então o que eu vou fazer aqui, df, tf, não, agora aqui vem, opa, cb, né, cb aluno, cb aluno, aí eu não tenho a figura do selectText, eu vou o que, select, olha só, vamos ver, nós temos um método aqui chamado set, selected index ou item, olha só, o index, ele seleciona pelo, ele seleciona pelo índice, e o item seleciona por um objeto, pode ser um string, né, eu posso comparar as duas strings e selecionar.